Olá, meu nome é Betta Garcia, eu sou mestranda de Artes Visuais pelo Instituto de Artes e a Unesp aqui de São Paulo. Eu tenho orientação do professor José Espanhol e na minha pesquisa de mestrado eu trouxe alguns conceitos de neurociência onde eu estou desenvolvendo uma instalação audiovisual interativa com o sensor de ondas cerebrais, chamada TecnoSelf, onde eu tenho a colaboração e a coorientação do neurocientista Henrique Akiko. Seguindo. Já diante dessa pesquisa inicial, eu quis propor na poética da obra essa relação entre essas duas palavras, o conceito de selfie e a palavra selfie. A palavra selfie seria uma fotografia que a pessoa tira de si mesma geralmente com o celular e publica nas redes sociais como uma forma de afirmação da sua própria identidade. E o conceito de selfie, que também está ligada à ideia de identidade, ela é parte constituída da consciência que se relaciona com a sua identidade individual e ela surge e é criada a partir das memórias autobiográficas. Essas memórias autobiográficas, elas se constituem no indivíduo a partir das experiências que ela tem ao longo da vida. Seguindo. Bom, aqui a título de curiosidade, eu trouxe o que é considerado mundialmente a primeira selfie, que é esse registro de si mesmo, que foi tirada pelo Robert Cornelius em 1839, onde ele posicionou a câmera e tirou uma foto de si mesmo de frente da sua loja. Nessa época, a pessoa, para tirar uma selfie, ela tinha que ficar parada por volta de 10 a 15 minutos para que pudesse ser fixada essa imagem, nessa placa. Seguindo. Então, para mim, o conceito de selfie é um olhar de si mesmo direcionado ao outro, um olhar de si mesmo narcísico que busca o espelho no olhar do outro, em views e likes. A problemática que eu trago na obra é assim, como o indivíduo, em especial os jovens, nas redes sociais como o Facebook e o Instagram, diante de tantos selfies alterados por filtros digitais, pode reconhecer a si mesmo nesses olhares que, de fato, não olham para ele, mas que são somente o reflexo de aprovação de um indivíduo sobre si mesmo, mas que busca, no olhar do outro, a aprovação em curtidas e visualizações. Então, com o resultado de toda essa reflexão, eu propus a obra interativa Tecno Selfie, utilizando uma interface cérebro-computador, que possibilita poeticamente que o selfie real do indivíduo projete efemeramente uma selfie como uma representação do seu selfie digital ou tecno-selfie. Como atualmente as relações se dão por meio de redes sociais, a obra concorrece a reflexão de sobre quem nós somos diante de tantas não-realidades, diante desses selfies virtuais registrados digitalmente em vídeos de zero e um. Seguindo. Aqui eu trago para vocês um vídeo como parte do processo de criação dessa obra. Céu, 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 céu tinha tido a experiência com essa interface. E aí eu convidei, no caso aqui, a minha prima, por causa desse momento que nós estamos vivendo, esse momento era a pessoa que estava disponível aqui para me ajudar. E realmente foi muito importante ter de perto o acompanhamento dessa relação e na própria programação foi possível poder administrar esse parâmetro para que acontecesse a experiência estética com o indivíduo que tivesse o primeiro contato com essa interface. Posterior a essa visita que eu tive dessa pessoa, eu fiz os últimos ajustes da obra e, principalmente, eu melhorei a parte imagética da obra para que essa representação digital tivesse um pouco mais de velha semelhança com esse indivíduo que estava experienciando com a obra e onde eu também cheguei num resultado que vocês vão poder observar agora, nesse momento. Bom, para a arte sonora, ela acabou acontecendo já no final do processo de criação da obra, já, e eu parti desse poema que eu escrevi para propor também uma reflexão que nós precisamos afirmar a nossa identidade real mesmo nesse ambiente virtual que todos nós estamos sempre circundados ultimamente nas redes sociais, né? Então, eu acabei sintetizando essa ideia nesse poema Self, Yourself, Be Yourself. E aqui eu já encerro a minha apresentação e agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada. E aí